Mais uma DR formada no Power Cooper Brasil 6, a sétima da temporada. E já deixa nos comentários quem vocês querem salvar e quem vocês querem eliminar. Vamos de giro nas enquetes com a atualização quentinha para vocês. Mas não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o nosso sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e ficar por dentro de todas as novidades. Vamos ao que interessa, pessoal. Anne e Pelanza caíram na DR por causa do menor saldo do círculo. Albert e Adriana tiveram o pior desempenho na prova dos casais. Brenda e Matheus foram o casal mais voltado da mansão. No posto de novo casal Power, Luana e Haddad optaram pelo Pink, anulando o voto dado por Adriana e Albert. Adriana e Albert, Anne e Pelanza e Brenda e Matheus disputam preferência do público para permanecer no reality. Então vamos para as enquetes, lembrando que as enquetes não interferem na votação oficial do programa e os votos válidos são no portal R7. A enquete do Paul Recuper é para quem fica. Vamos lá? Na enquete Notícias da TV, Adriana e Albert estão com 26,29%, Anne e Pelanza com 17,48%, Brenda e Matheus com 56,22%. Na enquete UOL, resultado parcial Adriana e Albert com 24,68%, Anne e Pelanza com 13,31%, Brenda Paixão e Matheus Sampaio estão com 62,1%. Mas lembrando, pessoal, que tudo pode mudar. Então continue voltando para quem você quer que permaneça na mansão. Mas e aí? Vocês concordam com esse resultado? Deixem aqui nos comentários e fiquem ligadinhos que em breve eu volto com mais atualização para vocês. Beijos e até o próximo vídeo!